A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu estou preocupado A gente está preso A gente não consegue sair do carro Nem parar o carro Porque a BR E não tem nem onde parar o carro Aqui em cima está tudo preto Está chovendo muito forte Rapaziada Tá chovendo muito, mano Começou a chover muito aqui em casa, do nada Olha isso, olha a chuva Não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas olha a piscina Só pra vocês terem uma ideia do tanto que tá chovendo, mano Tá caindo água de todos os lugares aqui da mansão Olha só, a enxurrada de água tá caindo, mano Amor, acho que tá vazando água dali do telhado, tá? Tá vazando água ali do chão, tá? Como assim tá vazando água? Do chão não, do teto, né? Tá vazando água, a água tá caindo Tem muita chuva, não tá comportando tanto de água É aquela canaleta? É, só que olha como é que tá vazando a água dali, ó Ele tá começando a cair nos buracos ali, ó Nossa, tá muito forte Tá muito forte, tá? Meu Deus do céu, mas o que a gente vai fazer? Não sei Eu acho que a gente tem que fechar todas as janelas Ficarmos, eu, você e a Lívia, todos juntos Em algum lugar que seja mais seguro, entendeu? Porque essa chuva tá muito forte Tá, vamos fazer o seguinte Vamos fechar essa janela primeiro Isso, fecha a janela Boa Porque sabe que se não, alaga aqui dentro, tá? Porque, inclusive, hoje alagou aqui tudo E eu fiquei desesperada Você tá falando sério? Tô, tô falando sério Ah, mano, galera, pra quem não sabe Às vezes quando chove forte assim, mano Acaba entrando muita água dentro de casa, tá ligado? Por lugares que, às vezes, a gente deixou a janela aberta Ou então tá vazando a água de algum lugar E enche de água, tá ligado? Teve uma vez que o cômodo aqui ficou cheio de água mesmo Tá, meu bem, vamos nos preparar então Vamos ficar prontos, vamos ficar aqui seguros E aí depois a gente ver tudo que essa chuva causou aqui na mansão da lagoa Fechou? Rapaziada, a gente tava preparado pra assistir um filme aqui agora, mano De noite E olha como tá a chuva Não sei se vocês vão conseguir ver direito Eu vou tentar abrir um pouquinho só pra mostrar, ó Olha isso Ai, tá entrando muito negócio aqui Olha isso, mano Olha a ventania que tá Dá pra você ver na rua ali, ó O tanto que tá ventando, mano O tanto que a chuva tá muito forte Olha isso, mano Tá ventando demais, demais, demais E chovendo muito forte Sério, tem que deixar tudo fechado Essa tempestade já tá exageradamente forte, mano Tomara que não dure muito tempo E não dure a noite inteira Gente, se liga agora de noite, gente Assistindo o filme E a chuva rolando, ó Do nada para Aí do nada volta de novo Começa a bater muita água no negócio E aí para de novo Ó, tá vendo? Até raio Lili, tá tudo bem aí? Não, não tem raio Mesmo com essa chuva toda? Sim É, tomara que não fique chovendo assim tanto tempo Nossa senhora Você viu, amor? Eu vi Rapaziada Olha só, já amanheceu Mas olha a neblina que tá fazendo Ali, ó Aquela árvore ali Fica no parquinho ainda Você sabia que neblina é como se fosse uma nuvem? Sim Eu queria falar uma coisa Vamos ver como é ficar dentro de uma nuvem? Vamos, então? Vamos Tem coragem na pracinha agora? Tem Então, véi Vamos lá, vamos Nós vamos ver agora qual que é a sensação de ficar dentro de uma nuvem Literalmente, tá ligado? Porque, mano Tá chovendo desde ontem à noite Vocês viram aí as imagens, né? Choveu a noite inteira Então meio que eu quero ver como que vai estar no parquinho Depois dessa tempestade gigantesca que aconteceu aqui, tá ligado? Ficaram de verdade horas e horas chovendo Ficou com barro É verdade Olha isso Ficou com barro Mas acho que isso não é nada, tá? Perto de várias coisas que eu fiquei sabendo que estão nesse parquinho aí Galera, olha a neblina que tá fazendo, mano Todo mundo sabe que nuvem parece pequeno, mas aqui dentro é gigante a nuvem Dentro da nuvem é muito grande, não é? É Eu tô com medo da gente pegar a chuva É mesmo Será que a gente vai pegar? Não sei Vamos rápido então no parquinho pra ver como é que ele tá E aí a gente volta pra casa o mais rápido possível Gente, eu tô de cara, velho Ali, ó, a nuvem tá passando dentro da montanha Não sei se você tá conseguindo perceber E a gente acabou de chegar no parquinho Aqui não é o parquinho todo É, aqui ainda não é Aí começa, olha só As setinhas coloridas E ela já tá até brincando aqui já, ó Vamos brincando Até a gente chegar lá no parquinho de verdade Caraca, gente Olha esses passarinhos que tem aqui, mano Esses passarinhos ficam gritando à noite, sabia, Lívia? Olha isso, velho Agora que eu tô vendo Cuidado aqui, ó Tem muita poça de água Olha isso, mano Eu piso aqui, ó Sai água pelo lado do meu chinelo Sério, eu tô achando bizarro? Isso aqui virou uma piscina Quer nadar na piscina? Não Não, né? Essa água suja, não E tá muito frio Tá frio Ela viu uma coisa muito doida O quê? Deixa eu ver O que você tá falando? Ela viu uma coisa muito doida Mano, eu tô pisando aqui Senão vocês não tem noção Tanto que tem água aqui no chão Tá frio aqui, ó Um barco Meu Deus Dá pra sentar aqui e balançar Só que se a pessoa cair do balanço Ela cai na água É mesmo Quer balançar? Não, né? Você tá com medo Mas eu não quero É Calma, deixa eu dar uma olhada, mano As coisas aqui no parquinho Tão todas totalmente alagadas A água tomou conta de tudo A Lívia já sentou na cangurra Você sabe que sozinha Não adianta nada, né? Tinha que ter outra pessoa Ali na ponta pra você levantar Vem, vamos embora Vamos pra outro lugar Caraca, vocês tão vendo ali, ó Muita poça de água, mano Olha ali, Lívia Virou uma praia, literalmente Caraca, rapaziada Olha isso aqui É uma praia Praia tem o quê? Água e areia, não é? É E isso aqui é o quê? Uma água e uma areia Ou seja, pera Vou pisar pra ver se é seguro Tô pisando na areia E não tô afundando Mano, sério A chuva foi muito forte, rapaziada Eu tô brincando com a Lívia aqui e tudo mais Só que vocês não tem noção A gente tá com medo Porque meio que a gente recebeu notícias De que hoje vai ter uma chuva Mais forte do que aquela, tá ligado? Ou seja Tudo isso que vocês tão vendo Que tá tudo cheio de água E sopado e tudo mais Que é uma praia Pelo que a Lívia tá falando Vai ficar pior, tá ligado? Provavelmente vai ficar muito pior Às vezes até toda essa área Que a gente tá pisando Vai ficar toda sob a água, tá ligado? Lívia, vamos fazer o seguinte Tô achando melhor a gente sair daqui Eu tô ouvindo um barulho de drone Mano, vocês tão conseguindo ver? Tem um drone por aqui Ele tá bem ali, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Ali, ó Tá vendo o pontinho preto? Vocês tão conseguindo ver o drone? Bem ali, ó Um drone espionando a gente, Lili Tá espionando a gente Ele tá bem ali Daqui vocês não conseguem ver direito Eu tenho que dar muito zoom Mas ele tá bem ali, mano Vou tentar dar um zoom de novo Pra vocês verem, mano Olha lá Tão vendo? Ele bem ali, ó Ó, Lili andando, andando Vai indo embora Tá indo embora Tá indo embora Lili, eu tô achando melhor a gente sair daqui, viu? Eu não quero nem saber Vou lá pra cá Não, Lili A gente tem que ir pra nossa casa Não essa casinha Será que tá cheio de água dentro dela também? Deixa eu ver se tá cheio de água Ahn... Não Mas eu acho melhor você não entrar aí não, viu? Porque eu vi um bichinho saindo aí de dentro Vamos fazer o seguinte Vou voltar pra casa Porque tá tudo cheio de neblina Cheio de água E ainda tem um drone que tá espionando a gente Vambora, Lili Me dá a mão? Vambora Vambora daqui Rápido Rapaziada Olha como que tá a neblina aqui agora Não tá dando pra ver a praça mais Meu Deus Eu não sei o que tá acontecendo A gente tá literalmente dentro de uma nuvem Não dá pra ver nada Mano Meu bem, eu tô chocada Eu nunca vi isso na vida Eu também nunca vi uma neblina tão forte Sério mesmo Vou tentar mostrar assim pra vocês verem Olha isso Olha a neblina que tá aqui Lívia, a gente tá dentro da nuvem Meu Deus Você sabe que é porque tava falando que ia piorar, né? Hoje eu tava achando pior Meu bem, eu tô simplesmente em choque Eu nunca vi isso na vida É Vou te falar Melhor a gente ficar dentro Se abrigar aqui dentro de casa Porque isso aqui Eu não sei se é um bom sinal, tá? Meu Deus, meu bem Eu também não Não deve ser Mano Oi, Lili Eu ia falar uma coisa O quê? Pode chover muito forte Porque agora juntou muitas nuvens Agora vai chover mais forte do que já tava Exatamente E olha que ontem não choveu forte? De noite? Agora vai piorar Olha isso, mano Eu não consigo enxergar nada Mano, sério Pra quem não sabe, aqui na frente tem uma praça, tá ligado? Tem uma praça que dá pra ver tudo Tinha uma árvore de Natal ali em cima da praça Não tá dando pra ver nada Pra lá tem uma lagoa Pra lá são outras ruas Olha isso, mano Não dá dano pra ver nem o telhado de casa Bizarro, tá, amor? Bizarro Eu tô chocada Eu nunca vi isso na minha vida Vamos entrar Vamos ficar seguros aqui dentro? Vamos É melhor Vamos, Lili Vem Porque eu não sei se isso é um bom sinal Gente, a Natalha tá indo pra praça Vocês tão vendo só o ponto de luz Porque daqui a pouco elas vão desaparecer Simplesmente Olha isso Ela tá desaparecendo Simplesmente desaparecendo na neblina Olha Cadê a Natalha? Só dá pra ver o pontinho de luz dela, mano É bizarro isso, véi Olha isso Não dá pra ver a Natalha Olha Mano, ela sumiu literalmente Sério, se eu fizesse Vocês vão ver menos ainda Só aquele pontinho de luz ali Que é a Natalha, ó Mais nada Não dá pra ver ela mais Se ela tivesse simplesmente sem o flash Eu não ia ver ela, tá ligado? É, mas agora eu tô achando melhor A Natalha vou Olha lá Sumiu Gente, a Natalha sumiu Meio que a Natalha sumiu A Natalha alivia Amor, volta logo Ai, mano Eu tô ficando preocupado Elas foram na direção da neblina E desapareceram agora Eu tava ouvindo Ela tava gravando um vídeo Eu tava escutando tudo Mas agora ela simplesmente desapareceu Amor, cadê você, véi? Sério, se ela demorar muito Eu vou Eu vou entrar e vou ter que procurar ajuda, véi Vou ter que procurar ajuda Ou então eu vou lá Ah, eu acho que ela tá voltando Eu acho que ela tá voltando Ai, amor Ainda bem Nossa, me deixou preocupado Ainda bem que você apareceu Sério Sério, bizarro, véi Vamos entrar, amor Vamos entrar que eu tô achando que Sério, isso não é um bom sinal Eu tô sentindo até chuva agora Eu acho que essa chuva vai aumentar demais Agora à noite, tá ligado? Você não tem noção Olha só Tá chovendo Ah, não vai dar pra você Olha aqui Não, tá dando pra ver Tá tudo molhado Você tá toda molhada A neblina é molhada Meu bem, é muito bizarro Sabe qual é a sensação? Pra galera entender Sabe quando você liga aquele vaporizador em casa? Ah Que tem aquela que é molhada também Que são gotículas de água É exatamente essa a sensação De respirar uma neblina É, exatamente E você, Lili? Eu queria falar uma coisa Nossa, parece que a gente tava dentro de um filme Só que eles jogam fumacinha, né? Só que dessa vez é realidade É verdade No filme é falso Aqui é de verdade, mano Aqui é neblina de verdade Vamos entrar, gente? Vamos entrar? Melhor, agora vamos entrar de verdade Obrigado, viu, neblina? Fica aí Até mais Rapaziada, tive que pegar o carro, mano Porque a gente tem que ir ali no mercadinho Pra comprar algumas coisas, tá ligado? Eu esqueci que a gente tem que ir jantar E aí a gente vai comprar uma pizza Alguma coisa assim Só que, mano Olha isso, mano Ir de carro nessa chuva Tem que ir muito devagar, tá ligado? Muito devagar Chuva e neblina, né? Chuva e neblina Não dá pra ver a lagoa, olha lá Olha pra direita Gente, aqui é a lagoa Não dá nem pra acreditar Ó, ali na frente dava pra ver melhor A chuva já tá chovendo Tá aumentando Antes tava só neblina Agora já tá chovendo forte, tá ligado? Daqui a pouco Vai ficar mais forte ainda Pelo que tá falando na internet, né amor? Com certeza Cheguei no mercadinho aqui agora, galera E olha essa água que tá vindo no chão, mano Eu não sei nem de onde que ela é, tá ligado? Olha isso A chuva tá tão forte Que... Mano, tá alagando até o mercadinho inteligente Vim aqui pra comprar umas pizzas Pra gente comer agora de noite A Natália ficou ali no carro Do lado de fora E a Livro ficou em casa, mano Porque a gente achou melhor Nem trazer a Livro aqui, tá ligado? E inclusive o ar-condicionado tá em 16 graus, mano Sendo que já tá super frio lá fora Ou seja, tá congelando aqui dentro do mercadinho inteligente Congelando Deixa eu comprar logo tudo que eu vou comprar A pizza, o refrigerante E voltar logo pra mansão da Lagoa E aí E aí Legenda Adriana Zanotto